A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 13 versículos 31 a 35 Depois que Judas saiu do cenáculo disse Jesus Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco Eu vos dou um novo mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei, também vós deveis amar-vos uns aos outros Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos Se tiverdes amor uns aos outros Hoje é domingo, dia do Senhor Estamos no quinto domingo da Páscoa É a celebração da Páscoa da Ressurreição de nosso Senhor Que se estende até a festa de Pentecostes E nós, depois de termos refletido e entendido muita coisa A respeito da vida cristã Nós agora começamos a aprofundar algumas realidades Que alimentam esta vida cristã O Evangelho que ouvimos Traz um tesouro anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo O Antigo Testamento Já falava do amor ao próximo E chegava a dizer Para amar o próximo como a nós mesmos Quando provocado por perguntas que as pessoas fizeram Jesus também remete a esta centralidade do mandamento do amor E mostra até que o segundo mandamento O amor ao próximo É semelhante ao primeiro Mas o que ouvimos agora no Evangelho E depois Jesus retoma o mesmo ensinamento No capítulo 15 do Evangelho de São João É exatamente o modelo para este amor Não se trata apenas de amar o próximo como a nós mesmos Isto é pouco A proposta de Jesus para nós como cristãos E para que as pessoas reconheçam Que somos discípulos de Jesus É que nós nos amemos Como ele nos amou E nos amemos uns aos outros Com esse pacto De dar a vida uns pelos outros Esta é a grande lição do Evangelho deste domingo Por que será que o mundo tem tantos problemas insolúveis? Por que será que também a nossa pátria Vive nos últimos tempos em permanente convulsão E brigas e discussões e agressões de todo lado É justamente porque nós queremos encontrar Apenas aqui na Terra O modelo para resolver os problemas Quando o modelo está no céu Amai-vos como eu vos amei A medida do amor Tem que ser o amor que vem do céu Se não for este amor Nós bateremos cabeça o tempo todo E não chegaremos A solução dos problemas Que este Evangelho E a participação na Santa Missa Para todos nós Seja a grande ocasião Para nós colhermos lá do céu Essa plenitude Do amor que Deus revela E colocá-lo em prática É palavra de vida eterna Amai-vos como eu vos amei 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 Obrigado.